Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio da Doutora Slone. Precisamos marcar nossa presença na Fazenda do Fazendeiro, como uma festa de boas-vindas. Só que ao contrário, cause dano a oponentes em fazendas. Pra fazer esse desafio você pode cair em Complexo da Colheita ou Fazenda do Aço. Vamos cair em Complexo da Colheita aqui, porque tem mais itens. Fazenda do Aço tem pouco item. Então se você cair por ali, pode ficar preparado pra fazer um drop perfeito. Porque se você não fizer drop perfeito ali e cair mais gente com você, você tá ferrado. Vou pegar a shield aqui. Tamo numa situação boa, hein? Tem gente trocando tiro pra lá. Agora é só achar um inimigo. Mano, é bot que tá ali. Ó, tem gente aqui, hein? E é isso aí, perdemos. Perdemos, mas conseguimos completar. E vocês viram que não é muito difícil, né, mano? É só você encontrar alguém ali e começar a spamar. Eu nem tive preocupação nem nada de matar o cara. Eu só queria completar o desafio. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se eu te ajudei, por favor, considere me apoiar na loja Rafa Traço Macaco. Se inscreve e ativa o sino, porque eu vou trazer mais vídeos de Fortnite com os desafios. Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.